Agora nós vamos falar de caminhões, caminhões já sabe, vamos falar de coisa pesada agora, melhor ainda, extra pesado moçada, é o Actros 2651 da Mercedes-Benz que veio aí superando e conquistando muitas novidades e olha, confira o porquê. O caminhão extra pesado Actros 2651, 6x4, top de linha da Mercedes-Benz, segue expandindo sua presença no mercado brasileiro. No volume acumulado até agosto, o 2651 foi o extra pesado mais vendido pela marca no país em 2018, com emplacamento de 1.763 unidades. Este ano, as vendas estão sendo puxadas pelas renovações de frotas e por novas demandas de setores do agronegócio, como transporte de grãos, cana-de-açúcar e assim como da mineração, logística, transporte de combustíveis e produtos químicos. Considerando toda a linha Actros, foram emplacadas 2.668 unidades em todo o país neste ano, até agosto, mais de 200% do que o mesmo período de 2017. Na soma geral, foram emplacados mais de 5.781 caminhões da marca nessa categoria, o que representa 86% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado. O Actros 2651 atende com produtividade e rentabilidade as demandas mais exigentes, tanto no segmento rodoviário quanto naquelas situações em que o caminhão circula na estrada e nas vias não pavimentadas numa mesma operação como o Mix Road. Destaque para o elevado padrão de conforto da cabine, juntamente com os itens de tecnologia e segurança, que garante ao motorista um excelente nível de bem-estar a bordo e de condução, o que resulta em produtividade e maior satisfação. Destaque para o elevado padrão de conforto da cabine.